Ligado no Globosport.com, o Corinthians escolheu fazer o treino dessa terça-feira aqui na sua arena. Estou aqui com nossos dois repórteres que cobrem o dia-a-dia do timão. Vamos começar aqui com o Diego Ribeiro. Diego, por que o Corinthians resolveu treinar aqui e teve alguma novidade no treino de hoje? Olá, Fernando. O Corinthians resolveu treinar aqui porque o Tite gosta de colocar os jogadores para jogarem nesse gramado, que é bem mais rápido do que em outros estádios. Até os gramados do CT não são tão rápidos quanto esse. Apenas um gramado do CT joga em grava igual esse, estava em manutenção nas últimas semanas. Então, por isso, o Tite resolveu trazer um pouco aqui o elenco para o ambiente do jogo. É um momento aí que o Corinthians tenta retomar a sua guinada aí no Campeonato Brasileiro, tentar arrancar, tentar alcançar os líderes. E contra a Ponte Preta, o Tite vai ter uma novidade, vai ter o retorno do Elias, que estava na Copa América com a seleção brasileira. O Elias, que ainda é desejado pelo Flamengo, mas por enquanto não tem nada definido. Então, ele joga, treinou entre os titulares, entra no lugar do Luciano, que atuou contra o Figueirense, e deixou agora o Corinthians também para integrar a seleção brasileira, que vai disputar os jogos pan-americanos lá no Canadá. Também outra novidade, o retorno do Fagner na lateral direita, cumpriu suspensão. E no meio-campo, o Bruno Henrique permanece, mesmo com o retorno do Ralf, que também estava suspenso na última partida. Então, uma provável escalação do Corinthians para o jogo tem o Cássio, o Fagner, Felipe, Gil e o Wendel, o Bruno Henrique, depois uma linha de quatro jogadores ali no meio, com o Jadson, Elias, Renato Augusto e o Malcom, e o Wagner Love isolado no ataque. Legal, agora eu vou conversar aqui com o Carlos Ferrari. Ferrari, conversar com você, a grande dúvida do torcedor, e o Théo Gutierrez, e os reforços, como é que está essa situação? É, o Corinthians está negociando com o River a contratação do Théo Gutierrez, mas o Théo já se manifestou que quer sair do River, quer jogar no Corinthians, a partir do Théo. E do Corinthians está totalmente certa, deve ganhar mais ou menos uns 400 mil, aqui um pouco menos do que ganhava o Guerreiro, e até o Emerson. Só que falta o Corinthians decidir, definir com o River, como é que vai ser esse pagamento. O River quer 3 milhões de dólares, cerca de 9,3 milhões de reais, e o Corinthians ofereceu 6 milhões parcelados. Então, ainda não entraram nesse acordo sobre os valores. O Corinthians deve mandar uma nova proposta, nessa semana, provavelmente até nesta terça-feira, para o River, para tentar acertar de uma vez por todas isso. A diretoria conversa com o Departamento Financeiro para conseguir um valor. O Corinthians diz que não vai pagar os 3 milhões que o River quer, vai pagar menos. A diferença agora é que o Corinthians vai tentar parcelar em menos vezes. Ou seja, se antes queria parcelar em 3 ou 4 vezes, o Corinthians talvez agora aceite pagar o que o River quer em duas parcelas. Os 6 milhões divididos em duas parcelas. Então, fica esse impasse. Talvez, nessa terça, quarta-feira, deve ter alguma novidade sobre esse caso do Telgit Erres, mas a diretoria está muito confiante que ele pode reforçar o time. Tá certo. Obrigado, então, ao Carlos. Obrigado, ao Diego. A meu ver, é a época em que você está sendo mais criticado. Você vê assim? Pode ser, mas eu não acho nada de anormal. Já estou 4 anos no clube. Acredito, se você for ver toda a história de todos os jogadores do Corinthians. Eu já vi muitos vídeos, muita coisa. Marcelinho e outros jogadores que foram idolatrados, foram criticados. E a torcida tem todo o direito de não ter sua opinião. Eu sigo trabalhando, sigo me esforçando, fazendo o meu melhor. A gente não quer errar, não quer falhar, não quer que o time perca, mas, às vezes, a gente não consegue evitar isso. Mas o importante é eu estar com a cabeça boa, estar focado, saber do meu trabalho e ter a confiança das pessoas dentro do Corinthians no meu trabalho. Eu acho que isso é fundamental. E continuar trabalhando e tentando ajudar o Corinthians a sempre ser vitorioso. O Ralf no banco, o Danilo no banco, o Fábio Santos foi embora. Naquele time que ganhou tudo, você é o único remanescente entre os titulares. O que isso significa para você? Você acredita que você passa a ser uma referência até para os outros jogadores, por tudo que vocês ganharam e pela sua sequência? Acho que pelo tempo que eu estou no Corinthians e pelos títulos que já conquistamos aqui, acho que sim. Mas acho que tem os jogadores também que, de repente, não tem tanto tempo. Tu viu o Renato Augusto, o Gil é uma referência aqui, o Love também, é um cara que já rodou bastante, é um cara experiente. Saiu esses jogadores e chegou outros. Claro que o ambiente sempre foi muito bom aqui, se tu for ver. Pela minha opinião, o time desde que eu cheguei, se eu quisesse manter todos os jogadores daquele time, para mim ia ser muito bom, porque o ambiente de trabalhar era muito bom, não que agora não seja ótimo também, mas é um time vencedor e existe a reformulação. Acho que é muito legal também tu ver esses mesmos jogadores que saíram estando em outras situações muito boas também. A maioria dos jogadores saiu vendido ou foi para outros clubes de grande expressão também. Então, vai mudando, vai tendo uma reformulação, e os jogadores que saem daqui sempre saem muito bem também. Com os problemas financeiros, com tudo isso que o time viveu esse ano, em algum momento você chegou a pensar em deixar o clube, Cássio? Não. Eu comentei, não comentei, não critiquei a questão financeira. Eu critiquei pelo fato de ter recebido algumas críticas. Eu jogo no Corinthians, jogo em time grande, e é normal. E quando as coisas não vão bem, ser cobrado, a gente sabe da torcida do Corinthians como que é, e em outros casos que teve, nós temos que manter tranquilos, focados, e tentar deixar isso de lado, porque se a gente começar a se preocupar com o torcido, com críticas, se eu começar a se preocupar com isso, aí as coisas não vão acontecer bem. Então, a gente deixa isso de lado. A gente não pode reclamar também que nos jogos, você não vê, algumas vezes vê no intervalo do jogo, alguma coisa, alguma crítica, mas no decorrer do jogo, o torcedor vem apoiando, vem gritando, vem empurrando o nosso time. Então, a gente está tentando fazer o melhor, e acho que a gente está conseguindo dar uma resposta boa. A gente está a três pontos do líder do campeonato, vem se mantendo lá na frente, e esses dois próximos jogos são fundamentais para nós, em casa, confirmarmos uma vitória, e fora tentar buscar outra, e nos mantermos lá na parte da frente. Você percebe o seu grau de referência na equipe nesse momento? Bem maior do que quando você chegou, na verdade? E como é que você lida com isso, sendo uma referência, um cara que tem uma moral com a torcida diferente dos demais jogadores que chegaram há pouco tempo? Olha, acho que tem que tratar isso com naturalidade. Eu acredito que vá se falar pelo fato de, de repente, ser o único remanescente, e o diretor, o único remanescente, o Alessandro, pode se tratar e falar alguma coisa diferente pelo fato de estar aqui, mas acho que a liderança a gente não exerce gritando ou xingando, acho que é naturalmente tentando ajudar todos os jogadores, é importante que agora está subindo bastante jogadores da base para o elenco, jogadores de qualidade, então a gente tenta passar tranquilidade, acho que de repente é tudo novo, e a pressão é diferente de jogar numa base, jogar no profissional, ainda mais aqui no Corinthians, e eu te vi isso quando cheguei, até me acostumar um pouco com o estilo aqui do Corinthians, demorei um pouco, mas a gente está aqui para passar tranquilidade, tentar ajudar, e o mais importante, tentar ajudar o Corinthians a chegar títulos e vitórias.